Olá pessoal, mais um treinozinho aqui viu, treinozinho básico aqui de natação, estou aqui na profundidade de dois metros de fundura dois metros de fundura aqui, já está indo para dois e meio, três a água está bastante limpa viu, ela limpou bastante, já está bem clarinha já, nós estamos aqui descendo aqui, a correnteza um pouco, vou mostrar aqui para vocês abraçar todos os nossos internautas aí do canal, todos do grupo, enfim, todos vocês aí que curtem o canal de Rogério Silva, é muito difícil nadar com a mão só, cansa bastante, mas a gente que já tem prática, não fica tão difícil não então é isso, é muito bom mais com pau de selfie quando a gente tem um pau de selfie, a gente fica mais à vontade para poder nadar né, então é isso aí, trazendo mais um vídeo aí, sobre o São Francisco, tá bom, valeu equipe, Deus abençoe Deus abençoe a todos, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva e deixe seu likezinho aí, para receber as notificações, a gente fica um pouco orcegante, porque na água é normal, cansa muito, a natação ela mexe com todo o corpo, beleza? valeu pessoal, Deus abençoe até o próximo vídeo aí, ok?